Aioa Brindo a casa, brindo a vida Meus amortinha familiar Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família É, atirei-me ao mar Mar de gente onde eu mergulho sem receio Mar de gente onde eu me sinto por inteiro Eu acordo com uma ressaca guerra Explode na cabeça E eu me rendo a um milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, criam os da juizu E essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, criam os da juizu Ilumina, criam os da juizu Volta com a maré sem se distrair Tristezinho